Música Ótimo início de semana pra você, quarto episódio do Com Todas as Letras. A gente tem falado muito de situações que sabotam uma boa comunicação. Falamos da insegurança, falamos da postura blasé perante o público, hoje eu vou falar de um outro tema que costuma boicotar uma boa comunicação. Então, a falta de consciência vocal. Quantas vezes na sua vida você passou por algumas situações na qual ou nas quais você foi mal interpretado? Por exemplo, você falou alguma coisa e a pessoa, nossa, como você foi grosso, grosso comigo? E de repente, não, não fui não. Foi sim, porque na verdade você não teve percepção de como foi a sua fala. E nesse processo de consciência vocal, é de fundamental importância a gente aprender a se ouvir. Muitas vezes o que nós falamos, o que nós ouvimos enquanto falamos, não é necessariamente o que o outro está ouvindo. Por isso que é muito comum muitas vezes, quando você faz uma gravação e você vai se ouvir, você não se reconhece ali. Por quê? Muitos até odeiam a própria voz. É porque você não está acostumado a se ouvir. Então, esse processo de ouvir a si mesmo é de fundamental importância para que você corrija rotas e melhore a sua fala. Você passa a ter um pouco mais de consciência quando fala. Se você está sendo mais assertivo, se você está sendo duro, se você está tendo compaixão, se você está sendo empático, são nuances na fala e que a gente aprende olhando para si mesmo. Então, consciência vocal é fundamental para uma boa comunicação. Você já passou por alguma situação na qual você foi mal compreendido porque não tinha consciência de como você estava falando? Compartilhe aqui com a gente, escreva aqui no meu perfil no Instagram e também nos canais da experiência. Tá bom? Um grande abraço e a gente se vê segunda que vem. Até lá! Tchau!